Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então voltei com uma novidade, vamos ter vídeos todos os dias nesse mês de agosto, como eu tinha alguns vídeos que eu gravei e não consegui colocar, então vou colocar nesse mês agora. Temos bastante vlog gravado já, mas não vai ser só vlogs, eu também vou colocar o vídeo do sorteio, só que não vou colocar o título de sorteio, porque eu quero que quem ganha realmente seja a pessoa do canal que assiste aqui. Então depois eu explico melhor, só a única coisa que não vai estar escrito sorteio no título do vídeo, eu acho que vou colocar final de semana. E hoje pra começar, o primeiro dia de agosto, eu vou mostrar as compras que eu fiz na Forever. Então aqui está a caixa da Forever, tá tudo aqui ainda embrulhadinho, e eu gastei ao total R$ 7.423, vou deixar aí pra vocês os valores em reais e em dólar, na data de hoje. Então vou tirar do saquinho pra vocês, que são obrigadas por escutar o barulho, e vamos começar. Então vamos começar, eu vou fazer assim um vídeo mostrando. O primeiro é este macacão aqui. É tudo junto, é tudo grudado, assim que é atrás. Então eu já vou usar ele aqui pra colocar as outras coisas que compramos, então vamos começar com a parte de baixo. Aqui ó, é a regatinha, este. Então, temos esta saia aqui. Ela é assim ó, parece que é bordada. E... A mesma justinha. Essa aqui eu não sei se foi a Duda ou a Má que pediu. Aqui tem essa faixa rosinha. Esta outra saia aqui. Xadrez. Aqui tem um zíper atrás. Essa eu não sei se eu entro. Mas eu entro. Eu acho que este aqui deve ser o da Duda. Então temos esta saia também. Vamos para outra peça. Agora tem duas, uma leg. Temos esta leg. Toda flor. E tava muito barato essas legs aqui. Dá o que? Uns seis reais, acho que menos que isso. Eu também vou colocar que é só uma leg. E também... Este aqui eu comprei mais para usar no inverno para mim. Esta calça aqui. É um vinho. Uma cor vinha. O meu número aqui é 26. As meninas usam 27. Eu peguei este para usar com uma bota, acho que vai ficar legal. Este... Parece um top, né? Só que com manga comprida. Do Snoopy. Vou colocar para vocês, só para terem ideia. Este aqui é o da Duda. Fica mais ou menos assim. E também tinha o conjunto, que é uma saia, mas a Duda não quis. Mas você compra a parte, né? Mas... Olha aqui, só sim. Temos mais. Agora é só... Parece esse vestidinho. Você coloca um cinto. Na pauta estava bonito. Aqui, ó. É só colocar um cinto. E usa como... Sei lá, para ir para a praia. Parece um camisetão só. Essa outra regata. Então, aí, fala-se como vocês gostam de vídeo assim ou não, ou melhor só mostrando. Sem experimentar. De florzinha e atrás tem esta rendinha aqui, ó. Atrás, um pedaço da alça. Espero também que a voz esteja... Ai, aqui atrás é aberta. Para mim, mas só que eu não sabia que era assim, ó. Está vendo, aberto? Não sei. Pode ser que as meninas queiram usar. Mas é bem fresquinho. Para ficar em casa, acho que eu usaria. Esse aqui eu acho muito aberto. No site, quando você compra as cores, parece mais bonita. Mas vendo assim, pessoalmente, não achei tão bonito assim. Mas está bom, porque é baratinho, né? E no calor usar essas regatas. E os preços dela eram R$1.150. Estava com 70% de desconto. Então, estava bem baratinho mesmo. Aqui, ó. E atrás... Não sei se estou vendo. Da Frida. E esse é bem aberto, ó. Atrás é assim. A maioria é tudo S, o tamanho. Porque as roupas da Forever é grande. Geralmente a roupa americana é grande. Então... Aqui. E esse já com essa roupa também já combinava. Porque já tampa... Aí, ó. Já tampa o bumbum atrás. Assim eu usaria. Eu sairia normal na rua. E esse eu pedi para mim mesma. Nossa, mas a maioria é tudo assim aberta. Até foi bom ter pedido esse macacão. É uma regata simples. Porque aí dá para usar... Com qualquer uma dessas. Ou então, colocar... Uma outra blusa preta por baixo. Aqui, ó. Como que é aberta. Não sei se vai dar para ver mais. E atrás... E atrás... A estampa listradinha. É um vermelho. É um vermelho meio rosinha. Com preto. Essa roxinha aqui. Tem uns botões na frente. Atrás também tem... Esse detalhe aqui. Não é tão aberto como os outros. Vamos ver como que fica no corpo. Não é tão aberto assim. E aqui, como que está atrás. Eu vou usar esse azul aqui. Eu achei muito bonito. E também parece... Material diferente. Como que é o nome disso aqui mesmo, né? Não lembro. Mas aqueles bem levinho. Assim. A alça é assim. Tem esse aqui atrás. Vamos colocar para ver como que fica. E aí, esses são bem curtinhos. Vocês vão ver. Quando eu coloco, é bonito. Eu gosto de cores assim. Ó. As costas. E a frente. Temos este outro aqui, ó. De florzinha. Na alça que dá para você aumentar ou diminuir. E também é curto. Tá vendo? É meio em V, só que é curtinho. Então, assim. Bem curto. Esse eu não sei. Eu não lembro de quem que é. Mas fica assim. Agora, só... Esta outra regata aqui. Também bem... Fresquinho. E eu gosto assim, ó. Quando atrás é nesse estilo. Ficou assim. Lateral. E atrás. E agora, o nosso último. Esta outra regata, assim, ó. A frente dela é assim. E aqui, a costa com esses detalhes aqui no botão. E é bem aberta aqui também. Ah, tem mais outros detalhes aqui na barra. Este daqui, a frente, é assim. Um pouco esquisito. Mas é assim. Aqui é a costas. Eu achei muito aberta aqui na frente. Aqui, ó. Eu achei muito aberta. Mas vou ver. Acho que com... Um top preto ainda acho que dá. Com essa roupa não usaria. Porque aparece muito aqui, ó. Aparece muito... Muita alça numa roupa só. Mas então, essa foi a última peça que eu tinha comprado na Forever. É isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o seu like. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. E fique ligadinho que final de semana vamos ter o nosso sorteio. E aí, o sorteio vai acontecer nesse final do mês mesmo. Ok? E aí, o sorteio vai acontecer no final do mês mesmo.